E vem conferir a crítica do filme Venom 3, a última rodada. E chegou finalmente nos cinemas o filme Venom 3, a última rodada. E não que eu fale finalmente porque eu estava ansioso para mais um filme do Venom chegar no cinema. Eu falo finalmente porque esse promete ser o último filme envolvendo essa franquia do Venom. O Venom pode aparecer de novo na Marvel como um todo, mas parece que esse é o seu fim da trilogia. Apesar da cena pós-credits dar indícios que algumas coisas podem acontecer, o universo pode continuar. Pelo menos a promessa é que se encerra aqui. E eu espero que isso aconteça. E é muito interessante ver como a franquia Venom está muito empenhada em tentar destruir gêneros diferentes do cinema. Porque cada filme do Venom, ele acaba se encaixando perfeitamente num gênero diferente que o filme tenta brincar. E todos são destruídos dentro do seu filme. Porque no primeiro filme do Venom, já que estamos falando de um simbeonte que acaba entrando dentro do corpo do Ed Brock. Que acaba consumindo ele, destruindo a sua vida. Você consegue perceber que a direção tenta levar muito mais para o lado do terror. Tudo bem, tem bastante ação, mas o foco é brincar no terror como uma vida dentro de você acaba te destruindo sua vida ou mudando completamente quem você é. Brincando com esse terror, o filme praticamente é um péssimo filme de ação e um péssimo filme como brinca com o terror. Destrói o gênero de terror ali. Quando você pensa no segundo filme, eles largam um pouco essa ideia do terror porque o Ed Brock já conhece o Venom. E já que tem o Carnificina e vai ter o embate, o filme foca muito mais em brincar com ação. Mas é aquela ação da Sony. Isso quer dizer muito ruim. Então o primeiro filme é terrível, o segundo filme é tão ruim quanto com uma ação péssima e estraga o gênero de ação. E qual o gênero agora eles vão brincar? Se no primeiro filme a disputa é de Ed querendo controlar seu corpo contra o Venom. E o segundo filme, a brincadeira é ser uma ação dos dois se conhecendo melhor. O terceiro filme já são eles entendendo que os dois são um corpo só. E agora eles são melhores amigos. Eles vão curtir essa jornada junto. E como que é a melhor forma de você vender para o público que está no cinema que você tem que torcer e gostar deles? É através da comédia. Porque através da comédia você consegue se identificar com os dois. E eles têm uma dinâmica de comédia muito boa. Que é o Ed Brock sempre sendo o cara amargurado, chato. E o Venom sendo alguém mais carismático, divertido através da sua inocência. Então o filme brinca muito com a galeófoba, com a comédia e claro, com muita ação. Afinal, é um filme de herói e todo filme tem bastante ação. Por incrível que pareça, esse é o melhor filme dos três. Apesar de ser um filme terrível. E a parte da comédia até funciona até certa parte bem. Porque o Ed Brock e o Venom juntos são a melhor coisa do filme. O problema é que não tem só eles no filme. Tem toda uma história horrível por trás, personagens secundários por trás, histórias paralelas terríveis, um final horrível, um filme cansativo. Mas essas partes que envolvem principalmente até o terceiro ato, onde Venom e Ed Brock estão juntos se comunicando, dialogando e fazendo amizade. Isso é muito legal. Porque os diálogos são interessantes, alguns são engraçados, alguns são divertidos. Claro, humor e comédia é muito relativo. O que eu acho engraçado você pode não achar. E isso acontece muito. Depende da sua experiência, o que você acha engraçado ou não. Pra mim, a dinâmica estava funcionando bem até certo ponto. O problema é que ela é pouco utilizada e quando ela é utilizada ela é boa. Mas o filme logo larga isso porque ele tem que ser um filme de ação do Venom. Então até metade do filme estava funcionando, mas rapidamente eles se perdem dentro desse contexto. Mas essa é a única coisa boa do filme, essa dinâmica entre os dois. Porque o resto do filme inteiro, ele é terrível. Ele é um filme que é muito difícil de se assistir. E de novo, não que essa dinâmica entre Ed e Venom seja a melhor coisa do mundo, super engraçada, super divertida. Não, ela é funcional pro filme com alguns momentos que pode tirar uma risada. Mas comparado com o resto do filme, até parece uma flor no meio de um lixão. Porque o filme como um todo, ele erra em quase tudo que tenta fazer. Primeiro, porque eu acho o filme muito chato. E por que o filme é chato? Porque ele é muito expositivo. Parece que toda hora do filme, alguém tá explicando algo pra alguém. E é impressionante. Pode perceber como eles dividiram os blocos desse filme através da montagem. Alguém chega e explica alguma coisa óbvia pra um outro personagem. Aí depois que tem essa cena chatíssima, longa, eles cortam pro Ed e pro Venom conversando. Uma cena até divertida. Depois volta pra um outro personagem. Ele explica algo pra um outro personagem. Uma cena chatíssima. Aí volta pro Ed e pro Venom, indo pra uma ação ou pra alguma coisa pra tirar entretenimento. Aí volta pro laboratório pra alguém explicando algo pra alguém. Aí tem a família Hippie que explica algo pra alguém. O filme inteiro é alguém explicando algo óbvio pra uma outra pessoa. Realmente, os personagens param pra realmente perguntar coisas. Tem uma sequência onde as pessoas do laboratório estão conversando com alguém que está infectado. E a partir dessa cena, realmente parece uma entrevista. Eles perguntam e ele vai respondendo. Eles perguntam e ele vai respondendo sem ter nenhuma montagem interessante ali. Não, é só personagens falando. Quando a mulher do laboratório chega, ela explica o que é o laboratório. Quando o cara militar chega, ela explica o que o mundo acha dos simbiontes como um todo. Quando tem que saber sobre o Skull, você percebe que eles param pra explicar as coisas. O filme, até chegar no terceiro ato, é um personagem explicando algo pro outro. Insuportável. Um filme extremamente chato, arrastado e expositivo com algumas coisas mais óbvias possível. Outra coisa que me incomoda, além do filme ser completamente expositivo, seria os arcos dos personagens que são apresentados aqui. Porque além do Edge e do Venom, muitos outros arcos são introduzidos aqui. Alguns deveriam ter caído na montagem e eu não sei porque não caiu. Como por exemplo, uma doutora do laboratório, que é a principal que é vivida pela atriz que faz Ted Lasso. Quando você vê essa atriz, você imagina que vai ter uma coisa importante. A primeira cena mostra um flashback super relevante dela. E esse flashback, apesar de ter uma ligação final, não faz sentido nenhum estar no filme, porque a história dela não é tão interessante. A história dela não é boa, como o seu irmão. Não é bem desenvolvida, não é bem trabalhada e não é bem colocada ali. E isso funciona pra vários arcos dentro desse filme. Tem uma outra doutora que tem mais ou menos umas quatro falas dentro do filme e que ela do nada acaba no terceiro ato ganhando uma grande importância. Eu fiquei pensando, por que ela tá tendo tanta importância assim, sendo que ela não merecia ter essa importância? Então, isso acontece também com os militares, isso acontece com o péssimo arco da família hippie que tá dentro do filme. Então, o filme tem vários arcos que não são bem trabalhados, não são bem desenvolvidos e, apesar de ter algumas boas ideias ali, o roteiro não deixa elas serem funcional. O mesmo vale pros outros simbeontes que estão no filme. No final do filme, você se pergunta, por que eles estão ajudando, em certo ponto, os humanos? Porque, de novo, não foi bem trabalhado, não foi bem desenvolvido o filme como um todo. Então, o filme tem vários núcleos. Além do filme ser chato, arrastado e muito expositivo, os núcleos são mal construídos, mal trabalhados, mal escritos, com fala na boca dos personagens, que é de uma vergonha ali absurda. Então, o filme não funciona nesse ponto. Não funciona através da sua história, não funciona através dos seus arcos. O vilão, que era pra ser o grande vilão, ele vai ser feito pra um futuro que não funciona. O filme inteiro é feito de Minos. Falta uma grande ameaça. Mesmo que seja um caçador de simbeontes, eles também não passam o impacto que poderia ser. Então, pra mim, eu fico pensando, o que esse filme tem de bom sem ser Ed e também o Venom em certa parte do filme? Em certa parte do filme. Quase nada. Porque, de novo, você vê que, em pontos gerais, a história não funciona, as histórias paralelas não funcionam, os personagens secundários não funcionam, atuações que não são nada demais também, porque os atores não estão entregando mais do que o roteiro pede pra eles, não tentam entregar algo a mais na camada, realmente muitos ali, parece que estão lá pra ganhar o seu dinheiro e ir pra casa. Então, nada tá funcionando. A ideia do filme ser chato e expositivo. Mas você pode falar, bom, mas pelo menos a comédia funciona. A comédia funciona em certos pontos, por causa do Ed, do Tom Hart, que tá bem no filme, com o Venom. Mas, por exemplo, as sequências de ação são terríveis. Desde o primeiro filme do Venom, as sequências de ação já são muito ruins. E o segundo é pior, e aqui se repete. Por que aqui é tão ruim a sequência de ação? Pelos mesmos motivos que os outros eram ruins. O diretor, no caso a diretora, ela não é boa em conduzir sequências de ação. Essa, lembra daquela sequência de ação de anos atrás, onde você vê que é muito escura, é muito fechada, cortes muito na cara dos personagens, e muitos cortes onde você não sente o impacto da sequência de ação, e pior do que isso, que é o impacto que você pode até não sentir, por causa que são muitos CGI. Mas o problema é, as sequências são tão rápidas, tão cortadas, que você nem sabe quem está batendo, não sabe nem quem está ganhando, quem está perdendo. Você não entende muito bem a sequência de ação, porque são sequências muito mal coreografadas, muito mal filmadas, e muito mal dirigidas. Então, esse que poderia ser mais um entretenimento do filme, não funciona de maneira nenhuma. E aí, chega a mais um ponto que não funciona, que é o terceiro ato. A despedida dos personagens não funciona pra mim, porque eu não gosto dos outros filmes, então, a partir daí, eu não tenho uma ligação com eles. Ah, e tem uma sequência que mostra como a montanha desse filme é estranha, e a trilha sonora desse filme também é estranha. As músicas escolhidas pra entrar em certos pontos, apesar de serem músicas clássicas, elas não conversam muito bem com a cena que está passando lá. E tem uma sequência de montagem, que pra mim é a pior que pode existir num filme que eu achei derrisável no cinema, que seria o Eddie andando sentindo falta do Venom. E a partir daí, começa a ter flashbacks de como ele lembrando o Venom. Primeiro, essa cena não deveria existir, e está passando flashback do próprio filme. Tinha uma sequência que mostra o Venom falando com o menino, pra mostrar como o Eddie sente falta dele, que tinha acontecido há cinco minutos atrás. É uma sequência muito mal feita. Então, é um filme que ele é chato, expositivo, com uma comédia que funciona até certo ponto, com dois personagens bons, personagens secundários que não funcionam de maneira nenhuma, tramas secundários que não funcionam de maneira nenhuma, um filme que não tem uma grande direção, um filme que não tem uma boa sequência de ação, e um final que eu vou falar pra você que também não funciona de maneira nenhuma. É mais um erro de uma trilogia que nunca deveria ter existido. Concluindo, Venom 3, a última rodada, é tudo menos coerente com a sua própria franquia. Afinal, o primeiro filme é terrível, o segundo filme é terrível, e esse também é terrível. E olha que esse é o melhor dos trechos pra imaginar como é essa trilogia. A Sony tá certa, tem que fazer mais filme de Venom mesmo, afinal, bateu o bilhão. Se eu fosse o empresário da Sony, também faria mais filme pra ganhar mais dinheiro. Mas pensando em qualidade, esses filmes ficam longe. Sim, a parte do Venom com o Eddie, até é divertida em certo ponto, mas todo o resto do filme não funciona de maneira nenhuma. Venom 3, a última rodada, assim como toda essa trilogia, é uma aula de como não se fazer um filme, e de como não se fazer uma trilogia. E por isso que eu fecho o filme Venom na última rodada com uma nota 1,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Venom na última rodada? Se gostou ou não, comenta aqui embaixo. E eu volto, próximo vídeo.